Fazendo um desvio aqui no bairro de areia, pessoal, entrando, porque aqui na avenida Recife, com essa chuva, abriu uma cratera e um carro caiu. Sei como o motorista não morreu, né? Então, eles estão fechando tudinho, um buraco bem grande, uma cratera abriu. Nós estamos aqui na avenida Recife, né? Aqui, ó, aqui é um supermercado Carrefour, depois a gente, quando o carro andar, vocês vão ver, congestionamentozinho Recife. E aí, com essa chuva, né, a cratera abriu. Ela não abriu nem no dia que estava chovendo, não, viu? Então, a areia foi fugindo, né, da parte de dentro, quando o carro passou. Tem a foto, né, nas redes sociais. E o motorista, graças a Deus, não tem morrido, viu? A galera salvou, tiraram ele do buraco, né, e o carro ficou lá, até ser guichado. Então, pessoal, passando aqui, em direção a Jabuatão, dos Guararapes. Voltando de Paulista, carro do Paulista, né? Ouvindo aqui a Transamérica, daqui a pouco a gente está em Jabuatão, dos Guararapes. Ainda estamos, não é isso? Vamos lá, continuar. Ouvindo aqui a Transamérica. Daqui a pouco eu volto. Passando pela entrada do Imbura, onde eu tenho um vídeo, viu? Aqui na Avenida Principal do Imbura. Estamos já chegando perto do Aeroporto Internacional dos Guararapes. Por enquanto, a gente ainda está aqui, na Avenida Recife. Estamos na PE-008, que eu não sabia, estou sabendo agora, com a mocinha aqui da voz, né? A Avenida Mascarinha de Moraes, que pertence a Recife. Mas aqui é uma BR. Estamos bem pertinho, pessoal, do Aeroporto do Recife. Aeroporto Internacional dos Guararapes. A pergunta é, é totalmente Recife ou pertence também ao município de Jabuatão, dos Guararapes? Aeroporto Internacional dos Guararapes. Aeroporto aqui, ó, passando... Está tendo reforma, não sei se já começou, vai ter. Da parte antiga, vai ser toda reformada. Para ficar parecido com essa aqui, ó. Que é a mais moderna, né? Então, a parte antiga... Não, ainda não começou não, mas já tem um projeto. Está ali, ó, pela antiga, não. Que era bem acanhadinho, né? Essa parte aqui, ó. Eu estou vendo já uma estrutura de metal ali por trás. E vai ser toda reformada, aproveitando, né? Então, não sei quando vai sair esse projeto. Mas que tem um projeto, tem. Daqui a pouco a gente vai estar no outro setor. Prefeitura, né? Só que agora do Jabuatão dos Guararapes. É bem assim, ó, reservado. Vou mostrar para vocês como é que está hoje aqui a mascarinha de Moraes. Não é, pessoal? Que maravilha. Solzinho hoje aqui, ó. Não é, Sif? Olha o movimento da galera vindo aqui, ó. Do Embura, aqui por trás do aeroporto. Aqueles pais que ficam aqui, né? Vem, vai afunilando para sair aqui na mascarinha de Moraes. Aqui é uma avenida que tem muitos... Tem muito comércio, né? Então, ó, a autoescola, os profissionalizantes, oficinas. A Ferreira Costa, que fica lá depois do aeroporto. Eu já estou em sentido saída do Recife, né? Então, vamos continuar nessa maravilha aqui, ó. Uma paradinha agora na mascarinha de Moraes. Hoje os vídeos é só dentro do carro. Só andando dentro do carro. É tudo assim rapidinho. A filha chega, resolve, já sai, já parca para o outro canto. Vamos continuar aqui na mascarinha de Moraes. Mais um pouquinho. Maravilha aqui, ó. As placas indicativas. Estamos chegando. Prefeitura de Jaboatão dos Barará, que fica exatamente aqui, ó. Lá dentro. Eu não sabia que a prefeitura de Jaboatão dos Barará aqui. Aqui tem um monte de quebra-bola, né? Então, eu já vim com a filha várias vezes aqui na prefeitura. Justiça do trabalho ali. Acabam andar muito, viu? Acabam andar muito, viu? Seguir a pé para chegar lá na prefeitura. Na verdade, eles aproveitaram esse espaço de galpões, né? Galpões antigos. Eles aproveitaram e fizeram a prefeitura de Jaboatão dos Barará. Vamos procurar aqui agora uma vaga nesse estacionamento cheio de carro, gente. É uma vaga fácil. Olha que vaguinha boa aqui. De primeira, viu? Então, pessoal, isso aqui é a prefeitura de Jaboatão dos Barará. Maravilha. Então, eu já vi o prefeito que está aqui, né? O atual, que é isso aqui, guarda municipal. Tem aqui, ó, a guarda. Então, foi aproveitado os galpões. Só que devia ser fábrica, né? A galera aqui aproveitou, ó. Só que para você vir andando, você entra, né? E eu, a primeira vez que eu vim aqui, nem imaginava que aquela prefeitura... Acharam que a prefeitura era lá pertinho do shopping. Shopping Guararapes, né? Então, tem essa rampinha aqui, ó, que eu vou subir. Então, quando eu chegar lá, a filha já está de volta. Então, aqui. Tem a rampa para eu pegar aqui o estacionamento. Né? E ficar ali na porta, esperando... É, tem ar-condicionado. Vou na porta ou dentro. Tem um banco aqui. Caixa. Aqui, ó, assessoria, os gabinetes, vereadores. Ó, onde eu vim sair. No estacionamento da galera, ó. Vereadores. Secretaria Municipal de Desenvolvimento. Então, a gente já tem a vaguinha reservada aqui, viu? Tem aquilo ali, ó. Decoração do São João. A galera está limpando. Olha. Ó. Já é hora de almoço. Olha aqui, pessoal. As bandeiras daqui, ó. A bandeira de Pernambuco. Essa primeira. A bandeira do Brasil. A do Rio. E a bandeira do Jabonatão dos Guararapos. Que, por sinal, é muito bonita, viu? Então, aqui, olha. Eu estou perto do morro. Né? Onde aconteceu a batalha dos Guararapos. Aqui também tem muito ver. Em volta. É uma maravilha. Beleza. Agora eu vou finalizar. Esse vídeo. Vou... Aqui para a recepção. Né? Vou filmar lá, não, porque tem jeito. Então, olha. Prefeitura dos... Prefeitura do Jaboatão dos Guararapos. Prefeitura do Jaboatão dos Guararapos. Ah, municipal. Prefeitura do Jaboatão... É, Prefeitura Municipal do Jaboatão dos Guararapos. Esquecendo de botar ali, ó. Botaram só a Prefeitura do Jaboatão. Todos os Guararapos. Então, essa aqui. E a crescetou. Ela... Deve ser funcionária daqui. Então, o erro não é meu. O erro é de quem colocou a placa ali, né? Subindo aqui. Ah... Júnior. 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 Coeduros. Não está vendo? Acho que é alguma coisa de educação. Ali onde... Onde os que levam a garotada para a escola. Estamos chegando aqui. Maravilha. Bom dia. Espelhinho aqui, bom aqui, ó. Vem ver aqui, pessoal. Um espelhinho aqui, ó. Ó, ainda tem um balãozinho aqui. É... Estão retirando. Mostrar para vocês no espelho aqui. Legal. Eu já estou aqui me olhando. Vou virar para vocês. Maravilha. Olha aí, ó. Com o meu lenço. Que eu usei do São João, né? E agora eu vou usar ele... Todas as vezes que eu quiser. Maravilha. Aqui, ó. Tênis. Esse é o meu look de hoje. Para chegar nas prefeituras. Aqui do... Já botão dos Guararapes e de Paulista, né? Setor administrativo e Paulista, mas também. Que pertence à prefeitura. Então, maravilha aqui, ó. Meu look. Beleza, pessoal. Então, voltando. É isso aí. Fechando esse vídeo. Aqui, ó. Com as bandeiras, né? O vento aqui, ó. Belíssimo. Bandeira de Pernambuco, Brasil. E já botão dos Guararapes. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.